Oi, gente! Oi, gente! Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que esteja tudo bem por aí. Por aqui estamos bem, né? Com a graça e a misericórdia de Deus vai tudo bem. Tô iniciando mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje eu pego aqui a sala de jantar. A amiga tá ali fazendo uma tarefinha assim, tá? Dos livros antigos, né? Porque as aulas aqui ainda não começaram. Então, ia começar, mas como aumentou os casos de gripais e covid também, aí só no próximo mês, agora em março, é que vai começar. Então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui mais um vídeo. Espero que vocês gostem, se motivem aí, tá bom? Um super beijo. Deus abençoe o teu lar, a tua família, a tua vida, tá bom? E deixa eu já o outro like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, tá bom? Gente, a sala de jantar não peguei, né? Depois que eu finalizei ali o quarto, ó. Tá tudo bonitinho por ali, desorganizei a sala, o quarto das meninas, cozinha, né? Tá mais ou menos. Então não tá tão bagunçado hoje, não. Já lavei roupa e agora eu pego aqui na sala de jantar, porque tá uma bagunça, gente. Tá de pernas pro ar, na verdade, né? Tá tudo por aqui. Tá, tenho que, ó, essas coisas aqui, ó. Tenho que tirar daqui, ver o que serve e o que não serve. Amei, eu tirei as roupas, mas ficou essas pastas, esses negócios assim. Pra mim, ver o que realmente serve e o que não serve mais, tá? Então, bora lá organizar isso aqui. Mãe do céu, vem cá! Mudar tudo. Um beijão e simbora pro vídeo. Mãe do céu, vem cá! Mãe do céu, vem cá! Come one, come all, just when I need you. You set sail and navigate. But when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing, hypnotizing, my eyes are set on you. Through the fields of young romance. And under blue skies with an open glance, we head over heels, filled with dreams. Come one, come all, just when I need you, come all, just when I need you, you set sail and navigate. You're mesmerizing, hypnotizing, 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 my eyes are set on you. We can go wherever, we can be whoever. Amém. Amém. Gente, já tirei bastante bagunça daqui, não mostrei pra vocês, mas aqui, ó, já diminuiu bastante, já organizei esses dois organizadores, esse daqui, como a maioria, né, daqui que acompanha o canal sabe que eu trabalho com papelaria personalizada, então esse daqui ficou só pra guardar as minhas coisas, tá, de papelaria, pra tirar um pouquinho da bagunça, aí organizei tudo que eu tinha de papel e caderno, né, que eu uso pra anotar pedido, fazer orçamento, coisinhas assim, é, eu coloquei aqui, e aqui eu peguei essas sacolinhas assim, ó, transparente, e saí separando as folhas, sabe, aqui tem só ofício, aqui são papéis em retalhos, que sempre sobra, né, aí papel fotográfico, acho que eu uso color plus, coloquei todos por aqui, todos em cada, separadinho, né, pra facilitar quando pegar, cada um com uma sacolinha dessa, aqui embaixo eu deixei essa sacolinha aqui, que é que eu coloco os topos de bolo e caixinhas pra fazer a entrega, cola, essas coisas, caixinha com fita, ó, aqui são fitas, pra colocar os laços, e aqui nessa última, ficou, é, eu tenho bastante, tem um dessas latinhas aqui assim, ó, de aniversário, cofrinho, tubete, é, números, aqueles números, sabe, metalizados, então quando eu preciso, eu já sei onde é que tem, tem coisinhas assim, ó, esses displayzinhos de mesa, pra festa, então eu deixo tudo guardadinho aqui, quando eu preciso pras meninas, aí eu já tenho aqui, essa caixa aqui vai ficar por aqui, mas eu vou tirar porque eu vou passar um pano bem passado, né, lavar aqui o piso, mas ficou uns balõezinhos que eu tenho, o Lulu tá brincando lá atrás, comida e copos, tá, aí aqui em cima eu vou tirar isso aqui, que vai lá pra trás, que eu vou usar como vasinho pra algumas plantas, aqui eu vou deixar assim mesmo, tá, gente, aqui, é, fita que eu uso pra fazer os topos, palitos, né, canudos, aí aqui ficaram tesouras, estiletas, coisas assim, Mica não pega, tá, ela sabe que não pode pegar, então por isso que eu deixo aqui, ela tem a dela, ela tem a tesourinha dela sem ponta, aí ela não pega as minhas, por isso que eu deixo assim exposto, tá, que fica mais fácil pra recortar, pegar alguma coisa, então é isso, eu vou guardar essas coisas aqui lá atrás, é, tiro essa baguncinha daqui, ó, essa da mesa, né, limpar a mesa, limpar as cadeiras, limpar a janela ali e vir limpando o piso, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Vou finalizar Deus abençoe você Deus abençoe você Se inscreva no canal Deus abençoe você e seu lar sua família Deixa aí o like como o Mikael falou Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações E aí E aí E aí Tá bom? Tchau! E até o próximo vídeo!